Bem, companheirada do Serviço Público, estou aqui em Brasília. Essa é a última semana que nós tivemos aqui de aprovação de projetos de lei. E vocês estão sabendo, servidores, servidoras públicas, pessoal do Serviço Público. A PEC 32 não foi votada na Câmara Federal. Foi uma vitória espetacular e não será votada este ano. E estou para dizer a vocês que ano que vem também não há clima para a votação dessa emenda constitucional. Eu quero fazer um rápido balanço, porque foi uma vitória extraordinária. O que o governo pretendia, Bolsonaro, Paulo Guedes e também o centrão aqui na Câmara de Deputados e Deputadas, era entregar para os empresários do setor privado os recursos do SUS, do Sistema Mundo de Saúde, do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica. Era privatizar a prestação de serviço público. Desconstruir a Constituição naquilo que é o essencial dela, que é dar ao Estado a obrigação de prestar serviço público para o nosso povo. Os servidores e servidoras públicas foram essenciais nessa mobilização. Mas aqui também, deputados e deputadas de oposição, e eu coordenei esse núcleo da oposição, especialmente através da frente parlamentar mista em defesa do serviço público, nós conseguimos resistir e demonstrar ao conjunto dos servidores e servidoras, em primeiro lugar, que esta PEC iria ser a privatização e, ao mesmo tempo, a retirada de direitos e precarização dos direitos dos servidores públicos. Mas, mais do que isso, ela significaria, caso aprovado, que também o nosso povo perderia as condições de ter acesso gratuito, de boa qualidade, à saúde pública, à educação pública, iriam desmantelar a fiscalização ambiental e assim por diante. Então, essa vitória foi uma derrota também do governo Bolsonaro. Nós precisamos de ficar de olho agora em 2022, para não permitir que isso retorne aqui para a Câmara. Eles aprovaram na comissão especial, mas não têm os votos para aprovação no plenário. Essa mobilização nós teremos que continuar em 2022. Mas, mais do que continuar a mobilização em torno destas bandeiras, e isso unificou o serviço público brasileiro, nós vamos unificar o nosso povo contra o governo Bolsonaro. Porque, de qualquer forma, eles vão querer retomar esse tipo de projeto ultraliberal, que tem também um componente autoritário muito grande. É obrigação nossa, portanto, a partir desta experiência de mobilização e de fortalecimento dos sindicatos, em especial do setor público brasileiro, que a gente possa, ano que vem, dar o exemplo também.